Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma grande entrevista com um grande artista que está despontando aí nas redes sociais, com um trabalho belíssimo, Fábio Gomes Trindade vai conversar com a gente vai explicar um pouco da sua carreira e um pouquinho da sua experiência e agora com mais de 150 mil seguidores no Instagram o que levou a esse boom, esse crescimento no Instagram, ele vai contar um pouquinho pra gente aqui Fábio, obrigado por ter aceito o nosso convite e conversar aqui com a gente Então, boa noite a todos aí, muito obrigado pelo convite Então, assim, eu tenho... minha carreira começou já tem oito anos atrás, entendeu? E, sim, confesso que fiquei surpreso com a reflexão toda que deu no meu trabalho que todo artista sabe que não é fácil no começo mas, sim, graças a Deus, eu tenho persistido no meu trabalho tenho acreditado na arte, entendeu? Eu, sim, e pra mim é maravilhoso Vamos se apresentar pra galera que não te conhece? Você hoje, você é um artista muralista, né? Você pinta murais, paredes, não é isso? Sim Então, assim, eu sou... meu nome é Fábio Gomes, moro em Trindade, Goiás trabalho com muralismo, comecei pintando tela e hoje eu trabalho só em paredes Você tem quantos anos, Fábio? Trinta anos Trinta anos Então, você começou com uns vinte e dois anos na área artística pintando óleo sobre tela, acrílico sobre tela E o que te levou a passar da tela pro mural? O que te chamou pra pintar murais? Então, assim, eu moro pertinho de Goiânia, entendeu? Eu via trabalhos feitos no muro de outros artistas como o S-Gama, o DC, o Grafirma e, assim, surgiu, tipo assim, o dedo de querer passar meus trabalhos pra parede também, entendeu? Tá levando um pouco da minha arte pras paredes também, pros muros, pra ter mais acesso ao público, entendeu? O povo tá acompanhando mais o meu trabalho Você chegou a fazer, no início da sua carreira, você chegou a fazer cursos ou você é autodidata? Então, desde criança eu tenho esse talento de desenhar, tenho essa facilidade Mas eu assisti muitos vídeos, inclusive os seus vídeos, eu sempre assistia Pra me, tipo assim, aperfeiçoar mais, entendeu? Que eu não tinha noção de tinta, tipo assim, só desenhava no caderno, só Aí eu achei o C no YouTube e achei muito legal, assim, o jeito de explicar, entendeu? Muito, explica muito claro, entendeu? Pra gente que... Até hoje, assim, eu indico várias pessoas pra acompanhar o C no YouTube Que você tem essa facilidade de ensinar, entendeu? Hoje as pessoas me pedem pra me ensinar, mas eu não tenho essa facilidade Aí eu sempre indico você, porque, assim, você me ajudou muito no começo, entendeu? Dar algumas dicas, dar uma orientada e me ajudou muito Inclusive, você... Então, assim, você acha que os vídeos que a gente passa Outros artistas também têm canal no YouTube, passam Esses vídeos ajudam mesmo quem tá começando? Ajudam mesmo? Com certeza, porque, assim, hoje em dia não é fácil dar um curso, entendeu? E hoje com as redes sociais, com a internet, isso facilita muito, entendeu? Ela tá dando uma orientada melhor pra quem tá começando a carreira na arte E, tipo assim, eu comecei a pintar a tela, assim O C foi uma inspiração pra mim pintar a tela E hoje, tipo assim, hoje tem o Eduardo Cobre, que eu acompanho o trabalho dele No muralismo Hoje ele é também uma inspiração minha Tenho até vontade ainda de conhecê-lo um dia ainda Poder mostrar o meu trabalho E, assim, a gente... Esses vídeos ajudam muito, entendeu? Dar uma... Tipo assim, aprimorada no trabalho, dar uma melhorada Inclusive... E, assim, a gente nasce com dom, com talento Mas, assim, a gente tem que sempre buscar o conhecimento, entendeu? Tá desenvolvendo mais o trabalho Então, inclusive, eu tava... Eu comecei a ver o seu... As fotos do seu trabalho aqui no Instagram E eu já te sigo, né? Que é uns murais que você faz Que você trabalha o muro Mas ele interage com a árvore Com a paisagem em volta, né? A gente já vai falar sobre isso E aí eu falei, cara Eu preciso convidar o... Não sei se você... Eu não lembro se você postou Dizendo que já foi pedreiro Não sei se foi isso, alguma coisa Ou que profissão você tinha Depois que tá vivendo de arte Tá fazendo arte Que foi difícil, enfim Aí eu falei, cara Esse cara tem que contar a história dele Porque eu tô achando o trabalho dele maravilhoso Muito bom Vou achar o Facebook dele aqui Aí quando eu entrei no seu Facebook Eu falei, vou mandar uma mensagem Vou convidar ele pra fazer uma entrevista comigo Aí eu olhei E já tinha um monte de mensagem Que a gente já tinha trocado em 2016 Que você tava mostrando fotos do seu trabalho Acredito que no início de carreira Dizendo que pintava com látex, PVA, tal Eu conversei com você Dizendo que eu também já pintei muito com látex Que dava pra pintar Sossegado, enfim E a gente já conversava Mas enfim A vida de artista você sabe Que você tá sentindo agora na pele, né? Que é a vida de artista aí Muito requisitada É uma vida muito corrida E é um milhão de mensagens aí Você vai chegar uma hora Que o seu Facebook vai chegar com 5 mil 5 mil amigos e ele vai travar Igual aconteceu com o meu aqui E legal que a gente já tinha conversado em 2016 E olha só como esse mundo é engraçado Como o mundo dá voltas, né? Hoje aí você despontando no Instagram, cara Com mais, sei lá Deve estar com 160 mil seguidores hoje Não sei Ou mais Deixa eu ver aqui Tá com Deixa eu ver 161 mil seguidores Quando eu te convidei Há um mês atrás Você tava com 50 mil seguidores O que que aconteceu Pra você ter essa explosão Pessoal, não é só Tá na rede social, não E você ter sorte Ou alguma coisa assim, não Cara, tem que ter talento também, tá? Sentado no sofá Esperando a sorte cair Ninguém vai fazer sucesso Então, se você não ralar Pintando 30 muros por ano Ou mais Não sei quantos muros por ano Você não vai conseguir chegar no sucesso, não, tá? Tenho certeza que o Fábio aí Pintou muito muro Muito murais Trabalhou pra caramba Pra poder chegar nesse momento Porque o sucesso é a junção Do talento, né? Da capacidade artística Com aquela sorte que todo mundo espera Não adianta só ter sorte E não ter talento nenhum Porque você não vai chegar a lugar nenhum Concorda, Fábio? Concordo Então, assim, eu Antes de eu começar a minha carreira na arte Eu era o servente de pedreiro Porque eu não tinha estudo Não tinha profissão E, tipo assim, na escola eu só deslinhava Eu reprovei seis anos Três na quinta Três na sexta E abandonei a escola Aí, tipo assim Eu não tinha oportunidade de emprego Entendeu? Sofri um pouco essa consequência Por não ter estudo Tá Essa Mas, assim Não desmerecendo a profissão, né? Eu sempre falo Que todo trabalho é digno Minha mãe sempre ensinou isso Não importa se é servente Se é catador Seja o que for A gente trabalhando nessa mente Todo Sei lá Todo Trabalho é digno Certo E lá no serviço mesmo Eu sempre levava a minha pasta de desenho Para o trabalho, entendeu? Mostrava meus desenhos E os pedreiros que me incentivavam Eles falavam que eu tinha talento Que eu estava desperdiçado lá na obra E tinha que, tipo assim Investir mais nesse trabalho artístico Aí comecei a A querer pintar Comecei pintando tela E, assim No começo Eu ganhava até mesmo Porque servente Entendeu? Não foi fácil Dei a família, assim Mais próxima Falar pra mim Abandonar essa profissão Que a arte não tinha valor no Brasil Tipo assim Tentava me desanimar Pra mim voltar a trabalhar de servente Que era um emprego mais garantido Mas, assim Eu sempre Fui apaixonado em arte Sempre gostei de desenhar E os pedreiros me dão empurrão, entendeu? Assim, me incentivou A querer viver da arte Falei, não Vou trabalhar disso agora E, entendeu? E minha esposa sempre me apoiou Sempre esteve do meu lado A gente já passou Muita dificuldade Até de comer, entendeu? Mas Sofreu muito, entendeu? Tipo assim Eu tenho Oito anos de carreira Mais ou menos E, tipo assim Dois anos Daqui Tipo assim Acho que foi o ano passado E esse ano Que o treino melhorou, entendeu? Mas, assim Eu não desisti Por mais dificuldade que eu passei Eu sempre insisti Eu já pintei Mais de 500 paredes já No começo Eu quase pagava A pessoa fazer uma arte minha Pra estar mostrando Um pouco o meu trabalho Então, assim Não foi fácil, entendeu? E também não desisti Passei com muita coisa Hoje eu passo com muitas outras Mas, graças a Deus Deus me dá força Pra mim superar todos Batalha E é isso aí A gente não desistir Fazer o que gosta E Eu tenho certeza Que vai dar certo Quando Deus abre as portas Já tá dando, né? Já tá dando, né? Não, eu falava A verdade é assim Só de onde eu cheguei hoje Eu nunca sonhava Na minha vida chegar, entendeu? Pra mim já é uma vitória Muito grande Poder estar conhecendo Vários lugares Tipo assim Conquistando várias coisas Que eu nem sonhava Um dia poder ter Tudo através da arte Desse talento, entendeu? E por causa de insistência De não desistir, entendeu? Não ir às vezes No conselho dos outros Porque senão Às vezes eu estaria Trabalhando de servente Mas assim Não é fácil Porque viver da arte, sabe? Não é fácil Viver da arte No nosso país Eu sempre busquei Me evoluir mais, entendeu? Mesmo que as pessoas Às vezes pagavam barato Eu sempre quis dar O meu melhor E até hoje Eu acho que é isso Que fez Como que o meu trabalho Seja reconhecido Em vários lugares, entendeu? As pessoas Têm olhado no meu trabalho Têm gostado E compartilhado Eu acho que é um pouco Dessa coisa, entendeu? Então, porque assim Eu também já passei Vários perrengues, né? Familiares meus Já chegaram assim pra mim E falaram assim Jaime Faz a barba E vai procurar emprego Porque esse negócio de arte Não dá certo Esse negócio de arte É sorte Você tá sem sorte Você tem que depender Da sorte Ninguém contava Com o meu talento E com anos e anos Estudando, né? Porque às vezes Você vê o trabalho De alguém E você já tá estudando Quando você para Por exemplo No seu caso Quando você para Na frente de um mural De alguém que você admira Você tá estudando A técnica A cor que ele usou Isso é um estudo Você não só tá admirando Você não tá só no ócio Criativo Você tá estudando E aconteceu muito isso comigo Muita gente desacreditou Da minha carreira artística E eu persisti Passei muita fome também Tive que temperar muito Arroz com vinagre Pra poder ter gosto no arroz Porque não tinha nem o que comer E... Enfim Tudo que você possa imaginar Eu já passei também E é tão legal, cara Não que a gente ficou rico Ai, tá rico Só do fato de não Passar mais fome Conseguir pagar as continhas Sabe? Viver com um pouco mais De sossego na cabeça Já é o suficiente, né? Porque... Porque é isso, né? E vendo o seu trabalho Eu vejo que você evoluiu Tecnicamente Você evoluiu demais Desde 2016 pra cá Que você mandou Umas fotos dos seus trabalhos Seus trabalhos Evoluíram demais Eu quero saber Qual foi o pulo do gato aí Que olhando o seu Instagram Você tinha uma média De 150 pessoas Te seguindo por mês Duzentas Cento e cinquenta Duzentas Cento e cinquenta Daqui a pouco Cinquenta mil O que que aconteceu? Qual foi o boom Da sua carreira aí Que estourou Os seguidores do Instagram? Então Foi através Desses trabalhos Que eu uso A natureza Com Com a arte Entendeu? Essa mistura Que foi compartilhada Com Com pessoas famosas De Hollywood Como a Bahia Holandês A mãe da Beyoncé Também compartilhou Foi depois Dessas publicações Que ela fez Que minha vida Assim Melhorou Entendeu? Várias pessoas Começam a me seguir Conhecer meu trabalho Tudo através dela E outra Teve um outro trabalho Que eu fiz Agora Que O cabelo da menina É um cabelo rosa Certo Eu tenho inspirado Com Inspiração de uma modelo Mirim lá nos Estados Unidos Assim Eu tinha imagem Mas não sabia Quem era a pessoa Ela entrou em contato Comigo De uma outra imagem Que eu fiz E Tipo assim E ela falou Fábio Essa imagem É eu Mas tem a Pelo ingresso Lá no trator Aí eu vi A foto dela Eu vi que era A mesma pessoa E tinha Esse outro projeto Que era da Arvinha Rosa E eu tava querendo fazer Juntamente Era ela também Já tinha imagem Guardada Porque eu faço Várias pesquisas Entendeu? Até acham Uma coisa legal Que combine um pouco A minha arte E assim Ela gostou demais Eu fiz o trabalho E tipo assim Foi poucos dias Entendeu? Viralizou No mundo inteiro Ganhei Tipo assim Com essa Arte Rosa Eu ganhei mais de 100 mil seguidores Entendeu? Foi ela que me deu mais seguidores E assim Pessoas como o Slash A Cardi B Compartilhou no Twitter E vários famosos Também tem brasileiros Também já compartilharam Meus trabalhos Entendeu? Acho que Essas pessoas Compartilhando Que alavancou mais Na minha carreira Entendeu? E várias outras pessoas Teve a curiosidade De conhecer Quem que era o artista O trabalho E assim E tem aumentado muito Entendeu? Hoje eu tenho serviços Agendados Até em janeiro Entendeu? E assim Pra mim é bom demais Saber que Essas pessoas Tão conhecidas Tão famosas Têm gostado do meu trabalho E têm compartilhado E levado Pra outras pessoas Também conhecerem Entendeu? Eu acho que Isso que alavancou Mais do meu trabalho Foi através Dessas pessoas Claro que se o trabalho Não fosse de excelência Não tivesse muito bem feito E não tivesse a genialidade De misturar Árvore Com pintura E ter feito Essa coisa Híbrida Não ia Ninguém ia compartilhar Nada Ninguém ia compartilhar Uma foto sua Comendo Lanche Eles compartilharam Um trabalho De excelência Que você fez Pra você chegar Nesse trabalho De excelência Você ralou bastante Você ralou muito Então assim Igual eu te falei Eu sempre tento Buscar Me aperfeiçoar E essa trajetória Foi oito anos De pesquisa De prática E chegar nesse resultado Que eu cheguei hoje E pretendo ainda melhorar Cada vez mais O meu trabalho E tipo assim E poder representar Melhor assim O minha arte Que minha arte Algumas artes minhas Contam algumas mensagens Fala sobre Fauna e flora brasileira Sobre preservação Na natureza E essa darvinha Tem outra mensagem Também que fala Sobre Assim Sobre bullying Aquelas pessoas Que são preconceitos Por ter o cabelo crespo Entendeu Assim Eu acho bonito Aí eu tento Passar essa mensagem Essa beleza Toda através Da minha arte Onde surgiu a ideia De fazer um cabelo E Tipo assim As pessoas Têm visto tudo De outra forma Entendeu Quem tinha preconceito Tava indo de outra forma E quem tem um cabelo crespo Tá se aceitando mais Entendeu Tá achando Tem orgulho Sendo representado Através da minha arte Hoje eu recebo Foto de várias crianças Entendeu Falando Tipo assim Fazendo a montagem Assim Da minha arte Dela Falando que o cabelo É parecido E pra mim Isso é muito bom Entendeu Poder estar passando Essa mensagem As pessoas Estão aceitando mais Que eu acho Assim Que cada pessoa Tem sua beleza E isso Deve ser respeitado Entendeu Não sofrer preconceito E quem tem um cabelo crespo Não se sente vergonha Entendeu Mas sente orgulho Do cabelo E é mais ou menos Isso que essas artes Minhas falam Entendeu Entendi Então assim Não é só também A beleza estética Tem um porquê É a forma Estética E tem um conteúdo Que é a mensagem Que ele passa Contra o preconceito Para cabelos crespos Enfim E é legal Quando a árvore seca Eu tô olhando aqui Seu Instagram Fica um efeito legal No cabelo Com a árvore seca Fica muito bacana Tanto florida Quanto seca Ou toda verdinha Fica muito bacana Aí você fez O sucesso No Instagram Começou a viralizar Te pegou de surpresa Não Tipo Você acordou um dia Ah Tem os Três mil seguidores Aqui no Instagram Aí no outro dia Tá com cinquenta mil Foi assim Foi do nada Não E foi mesmo Foi assim Eu tava até na fazenda Fazendo um trabalho E o sinal era ruim Entendeu Aí tipo assim Não tinha tanto sinal Assim Aí eu Sei que De noite lá O sinal Pegou até melhor Entendeu O que é onde nós dorme E assim Recebendo Aí o povo começou A mandar mensagem De tarde da noite Eu fiquei até preocupado Falei O que que tá acontecendo Aí Aí eu fui lá ver Era os famosos Compartilhando minha arte E vindo um monte de seguidores Assim Tipo assim E um dia Eu ganhei mais de dez mil seguidores Através de uma publicação Da mãe da Beyoncé E logo depois Veio a É igual você falou Eu tinha dois mil e poucos seguidores Entendeu E tipo assim No prazo de poucos tempos Eu consegui mudar isso E tudo Entendeu Ser conhecido Tipo assim De um dia pra noite Entendeu Foi uma surpresa pra mim Não acreditei E tipo assim De lá pra cá Cada dia Tem sido uma surpresa pra mim Entendeu Uma novidade E é bom demais Até o último dia Que A última famosa Que compartilhou minha arte Também Foi a Uma brasileira Que faz novela Que é a Giovanna Antonelli Tipo assim Ela postou lá E menos de vinte e quatro horas Eu ganhei mais de dez mil seguidores Entendeu E Tipo assim É bom demais Entendeu Eu acho que cada dia que passa Acontece uma coisa nova pra mim Uma coisa diferente Que me surpreende mais ainda Entendeu Vamos Vamos Tentar entrar num Num ponto aqui Sem Sem falar muita coisa Pra Né Vamos falar assim De Business Negócios Legal Você explodiu aí Tá com 161 mil seguidores No Instagram Te trouxe Boas negociações Pra você Ou ainda tem uma galera Que quer Tá querendo se aproveitar Então assim Surgiu várias oportunidades Entendeu De Tá trabalhando em vários locais Inclusive Eu tô fazendo Então um trabalho aqui Que Foi encomendado Com um cara lá Dos Estados Unidos Que Ele me contratou Pra me pintar um trabalho Aqui na minha cidade Fazer o filho dele E é um trabalho Que vai ver Só por foto Entendeu E tipo assim Vai acontecer várias coisas Proposta de De viajar até Fora do país Ainda Nós estamos em negociação Entendeu Tem tudo Pra dar certo Assim Esse ano Não consigo Viajar Fora do país Que eu tenho Vários compromissos Aqui ainda Até no começo De janeiro Mas sim Eu tenho serviço Marcado pra São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Tocantins Eu já trabalhei em Tocantins Já Mas tem mais serviços lá Entendeu Então tem surgido Várias oportunidades Entendeu Pessoas Tipo Do Brasil inteiro Começou a conhecer O meu trabalho E tem ligado pra mim E tipo assim Eu quero atender O Brasil inteiro Se for fora do país Eu quero Tipo assim Onde me chamar Eu quero ir Entendeu Levar um pouco Da minha arte Um pouco do meu estilo E pra mim Tipo assim Eu não imaginava Entendeu Ter essa repercussão toda E todos esses convites Essas oportunidades E surgiu Outravés Dessa 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 viralização No meu trabalho E Foi ótimo Entendeu É Óbvio Que os seus valores Mudaram Você Deu uma valorizada No seu No seu trabalho Hoje Porque A procura É grande Você Deu uma Valorizada No seu Trabalho E os seus valores Mudaram Deu uma valorizada Sim E as pessoas Estão Até reconhecendo Me dando valor Às vezes A pessoa acha Até barato Entendeu E esse É bom Para não Para não Assustar Vai crescendo aos poucos Subindo Degral E eu creio Que tem tudo Para dar certo Dessa forma Entendeu Eu acho Para o justo O justo De um artista Que passou Passou anos Queria Entra muita Muita coisa Lá em cima Lá em cima Nunca tinha andado E vem Quando Dá uma Premida Falei Moça Esse trem Vai capotar Aqui em cima Aqui Agora que eu estou Começando a carreira Mas foi todo Pão Entendeu Depois Cheguei lá E conheci Várias pessoas Lá também Que tinha viralizado Na internet E Tipo assim Eu até falei Para ele Mas sim Mas era verdade Mesmo Lá era um Tipo Várias pessoas Iam concorrer Ao troféu Entendeu Tipo Uma disputa Mas para mim Só do que está ali Para mim Gera uma vitória Entendeu Eu até falei Para ela E ainda Eu consegui Trazer o troféu Entendeu O pessoal Jurado Todinho Escolheu Eu Para receber O troféu E foi uma honra Entendeu Poder Conhecer a Eliana Poder mostrar O meu trabalho Para o Brasil inteiro E ainda conseguir Trazer o troféu Foi ótimo Foi maravilhoso Não esperava Isso tudo Entendeu E de lá para cá Ainda ter melhorado Mais ainda A minha carreira Entendeu Através da Da Eliana Do programa dela Que várias pessoas Me mandam mensagem Fala que conheceu Através do programa Da Eliana Entendeu E me ajudou muito A essa divulgação E Tipo assim Eu creio que É só o começo Eu creio que ainda Tem muita coisa Para acontecer Para me estar Mostrando mais No meu trabalho Para as pessoas Que não conhecem Se Deus quiser Ainda vai surgir Vários outros programas Para estar contando Um pouco mais Da minha história Um pouco mais Da minha arte De onde eu comecei E eu estou E eu estou Nessa expectativa Que eu creio Que vai dar certo Em breve Fábio Quando você vai Para uma cidade Um estado Você tem muita coragem Eu não Eu sou Aquela palavra Eu sou cagão Eu tenho medo De ficar viajando De ir ali De aqui Eu sou um cara Muito ansioso Então eu fico pensando Onde eu vou ficar Como que o avião Vai pousar Como que o avião Vai levantar Eu tenho medo Do caramba De Não de avião Mas assim De alguma coisa Dá errado Então eu fico pensando 300 coisas Antes de viajar Quando você viaja Você vai com a sua esposa Você vai sozinho Para fazer os trabalhos Ou você tem um ajudante Como é que é isso aí? Então minha esposa Que acompanha eu Ela que dirige Ela que compra o material Ela faz tudo Eu só trabalho mesmo Ela é tipo Me auxilia em tudo E tipo assim Eu já não tenho medo Entendeu? Eu já quero Expandir meu trabalho Eu quero rodar o Brasil inteiro O mundo inteiro Levando a minha arte Que tipo assim Hoje meu trabalho É conhecido em vários países Entendeu? Mas ainda não tem A minha arte Em vários países E eu quero Poder levar essa arte Tipo assim Seja de avião De carro Se eu não tenho esse medo Entendeu? Eu tenho esse desejo De meu coração Que é poder levar Minhas artes Em vários lugares Entendeu? E assim Quando nós viaja A pessoa Paga hotel Paga combustível Alimentação Ainda fora o trabalho Entendeu? E eu pego E passo isso pra pessoa E a pessoa aceita Numa boa Que quer ter um trabalho Meu E nós vai mesmo Entendeu? Nós tem Serviço marcado Pra vários lugares Entendeu? É porque esse ano Eu tô Como antes de acontecer Estudo Eu já tinha vários Trabalhos já Marcado aqui Na redondeza Aí eu tenho Que cumprir Todos esses compromissos Pra mim Tipo assim Começar a rodar mais Entendeu? Ano que vem Eu acho que eu vou Ficar pouco Pouco tempo Aqui em Trindade Vou ficar mais viajando Levando minha arte Em vários lugares E tipo assim É um desejo Que eu tenho Entendeu? E tá acontecendo Tem Pessoas Têm me contratar De vários lugares E nós vamos aí Colorei o mundo inteiro O Brasil inteiro Antes que a gente Chamar Nós Nós vai Mas você trabalha com Tecnicamente falando agora Você trabalha com spray Ou com aerógrafo Com compressor Revolvinho Porque se você trabalha Com aerógrafo Ou revólver Ou revólver De pistolinha De compressor Levar isso no avião É difícil, né? Você tem que alugar lá Sei lá Como é que é Que você trabalha? Então Eu até comprei Um carro maior Entendeu? Pra mim Poder levar Minhas ferramentas Todinha que eu uso Que eu trabalho E assim Só se for muito longe Mesmo Que não dá pra ir de carro Aí eu já falo Pro cliente Tá me fornecendo Tudo lá no local Entendeu? Igual tem um trabalho Pra mim fazer em Portugal O cara quer que eu vou No final do ano Mas lá é frio Aí eu vou querer Ficar só dormindo Aí eu não vou Tipo assim Eu vou tentar Negociar com ele Pra nós ir pra Mars Porque lá é mais quente Mars E eu falei pra ele Você vai ter que me fornecer Um material aí também Que não tem como levar Eu não sei como funciona Tipo assim A tinta daí Por ser frio Às vezes a tinta daqui Não dá certo Questão de secagem Alguma coisa assim E o cara topou na boa Entendeu? Ele falou Não, nós fornece tudo Passagem, hotel Material todo O que é que você vem Que é que você deixa A sua arte aqui na minha empresa E ele é até português Aí conheceu O meu trabalho lá também E tipo assim Que viralizou em várias partes Entendeu? Sim E tá doido pra nós ir lá Já era pra nós Até Tá conversando já Sobre a questão Do final do ano Que tá esperando nós lá Mas eu vou tentar Entrar em negociação Pra nós mudar um pouco Essa data Entendeu? Que eu sou um pouco Fraco pra free Aí Mas vai dar certo Eu tô confiando Que vai ser Vai ser uma coisa Muito boa Pra minha carreira Entendeu? Vai ser mais um Vai ser o começo Desse trabalho Poder levar meu trabalho Fora do país Acho que lá vai ser o início Em Portugal Entendi Entendi Mas vai sim, cara Não perde essas oportunidades Não E você ainda continua Trabalhando com látex E acrílica, não? Continuo Então eu tenho Essa dificuldade De dar vida Pra tinta sintética Entendeu? Eu trabalho Com tinta acrílica A base d'água Aí eu misturo O verniz nela E pego os corantes Que é os bisnag Eu consigo criar Várias cores Entendeu? Eu consigo dar vida Pra cor Qualquer cor Que eu quiser Eu consigo trabalhar Com ela E a sintética Além de Pelo menos eu acho Que ela não tem Tanta vida Como da forma Que eu trabalho A tinta A cor Que hoje Meu estilo É uma cor mais viva Mais Tipo assim Mais chamativa Entendeu? E também Prejudica muito a saúde Às vezes Como eu pinto na rua Às vezes Bate um vento Às vezes Pega no carro Às vezes prejudica Tipo assim Até o meu trabalho Entendeu? E eu Eu achei essa maneira Mais fácil De trabalhar Entendeu? E consegui dar Mais qualidade Pra tinta Usando o verniz E depois que eu termino Ainda aplico a resina No desenho todo E ela consegue Durar aí muitos anos Entendeu? Com a mesma qualidade Sintético Mas com outro material Entendi Essa pintura Que você fez Do cabelo Rosado Aqui É na sua cidade Aí, né? É Virou um ponto turístico Aí E esse do cabelo E esse do cabelo Virou um ponto turístico Aí O pessoal Tá indo Muito Tirar foto Vai Você recebeu Mensagem Mensagem E fotos De várias pessoas Que me marca E vem visitar Hoje mesmo É feriado Final de semana O pessoal Vem de longe Conhecer Minha galeria Que na rua de casa Que eu Depois que essa arte Da perola Viralizou O pessoal Vem de longe Pra conhecer ela E me perguntava Se eu tinha outros trabalhos Entendeu? Pra conhecer Pra estar acompanhando E como o meu trabalho Em Trindade É espalhado Em vários lugares A maioria Pro lado De dentro da casa Aí surgiu a ideia De eu me criar Uma galerinha Entendeu? Que é uma rua inteira Do lado Essa arvinha E são Eu pintei em tom De 20 casas Mais ou menos E a pessoa Vem conhecer Essa arvinha E também conhece Um pouco mais Nosso trabalho Entendeu? Virou uma Tipo assim Praticamente Uma galeria Céu aberto Que legal Que legal E você Desse modo Você democratiza A arte Todo mundo tem Acesso a arte Tem acesso A Às vezes Não tem condições De frequentar Uma galeria De arte Um liceu Um museu Vai numa galeria Céu aberto E vê os trabalhos Dele aí Que tá Pra todo mundo ver Não é isso? Pois é Assim É essa a ideia Entendeu? Poder Levar A pessoa Ter mais acesso A arte A cultura E tipo assim Meus planos Era fazer mais E mais galeria Mas devido Meu trabalho Como Tipo assim Agenda Eu não consigo Focar muito Em galeria Entendeu? Que é muito Trabalhoso E tipo assim Eu preciso De apoio Eu tenho que Ficar com ele Atrás de prefeitura De empresa Às vezes Não é fácil Ter esse apoio Porque Eu fiquei Mais ou menos 70 dias Só por conta Da galeria E não foi fácil E não foi fácil Foi muito Muitos dias Aí tipo assim Eu tenho que Largar muita coisa Pra me focar Na galeria E é um investimento Muito alto Assim que eu Estou lá Prêmio Entendeu? Pra me Estar fazendo Vamos ver agora Daqui pra frente Às vezes Eu consigo Mais apoio Entendeu? Porque Eu gosto Dessa ideia De poder Levar as pessoas A ter acesso A arte E essa galeria Que eu tenho Plano de fazer Seria uma ideia Que ia facilitar Pra pessoa Terem esse acesso Entendeu? Porque Não só ir Num museu Conhecer uma arte Ou outra coisa Entendeu? Cara Fantástico Aí Adorei conhecer Um pouquinho Da sua história É meu É assim É só o começo Ainda bem Que eu consegui Te entrevistar Porque Daqui a um ano Eu garanto Pessoal Anota aí Daqui a um ano 500 mil seguidores Ou um milhão De seguidores No Instagram Você vai conseguir Falar com ele Só com o assessor dele Você já tem assessor Aí Até tá sabendo Já que você tem Até assessor Hoje já tá Afim Entendeu? Não é eu que Respondo No meu Instagram De vez em quando Quando eu tenho um tempinho Eu dou uma olhadinha lá Respondo alguma coisa Mas assim É que hoje Minha irmã Eu tava trabalhando Hoje é feriado Quando eu trabalho Quase domingo Domingo Entendeu? Hoje Eu tô sem esse tempo Agora Eu falei Não Vou tirar Pelo menos no domingo Pra me descansar Pra me ficar em casa Pra me passear Mas assim Eu não tenho muito acesso A pegar o telefone Tá vendo mensagens Tá respondendo Assim Não é nem eu Que passar o orçamento Entendeu? Eu só Eu vou te falar Eu só pinto mesmo É isso aí Eu só pinto focado Ali na arte mesmo É A gente não sabe cobrar A gente A gente pensa muito Com o coração Aí cobra o preço Bem pequenininho Assim Ah isso aí é fácil Eu não vou cobrar quase nada Aí vem a mulher E fala assim Não É 15 vezes mais Que você pensou É mais ou menos isso Que acontece É Eu sei como é A minha Se fosse por mim Meus quadros Saia a 100 reais Cada um Mas ainda bem Que eu tenho minha esposa Aí pra Pra segurar os preços Meu Cara O que que você Estamos chegando No finalzinho Da nossa Da nossa entrevista aqui O que que você diria Pra quem Te segue no Instagram Tem vontade de pintar E fala Meu Como que esse cara conseguiu Que conselho Você daria pra essa pessoa Então O conselho Que eu deixo E desconhecer um pouco Da minha história Porque quando eles conhecem Isso dá esperança Pra eles Entendeu Que eles veem Que o treino Não foi fácil Eu tive Poucas oportunidades Uma pessoa sem estudo Sem profissão Nenhuma E poder chegar Onde eu cheguei Eu acho que Eu se torno Um pouco de inspiração Entendeu De vida De superação Eu acho que é isso Que vai fortalecer Mais as pessoas A continuar Assistindo na carreira Entendeu Porque não é fácil Mas se a gente Correr atrás E não desistir Sempre Tá dando O nosso melhor Entendeu Eu recebo até Mensagens De outros artistas Que Tipo assim Tem mais tempo Que pinta Do que eu Entendeu Mas fala assim Ah mas minha cidade É pequena Não tem material Não tem As pessoas Não dão valor Então por isso Que eu não desenvolvo Meu trabalho Aí eu falo Eu sempre Tipo assim Eu tento dar Incentivo Para isso Não mas Às vezes Deus quer usar Eu sempre Fazer a diferença Eu começo A mostrar melhor Seu trabalho Desenvolver melhor Que é igual eu Tipo assim Aqui não tinha Tanto essa Cultura de arte Muro Em Trindade E a pessoa Que Tipo assim A arte Não era valorizada Aqui na minha cidade Entendeu E eu não deixei Esses impedimentos Me parar Eu sempre Tentei mostrar O meu melhor Sempre Fazer o máximo Para agradar O meu cliente Tipo assim Até hoje Eu faço várias pesquisas Várias buscas Para me desenvolver Mais no meu trabalho Eu acho que é isso Que vai levar Nós ao sucesso Entendeu A desenvolver As pessoas Admirar É Não desistir Tipo assim Não deixar Levar um pouco Pela dificuldade Entendeu Pela falta de apoio Pela falta de valorização Mas sempre Estar buscando Dar o seu melhor Que eu tenho certeza Que um dia Você vai chegar Num lugar Que vocês querem chegar Entendeu Igual eu tenho O sonho até alto demais Acho que Tipo assim Antes de eu conhecer a arte Eu não tinha nem sonho Entendeu Eu era uma pessoa acomodada Que não tinha Perspectiva de vida É Infelizmente O meu passado Também Teve uma parte Sofrida Que já foi envolvido Com droga Eu fiquei Faz dez anos Estrava da droga Já fui internado Tipo assim Eu não tinha sonho Não tinha projeto Não tinha vontade De querer ser nada De ser ninguém Tipo assim De tanto eu escutar isso Que eu não ia ser ninguém Eu comecei assim Então é isso mesmo Entendeu E quando eu conheci a arte Eu comecei a viver Do mundo da arte Foi Tipo assim Deus foi colocando projetos Sonhos No meu coração Eu sempre busco Obtê-lo Acho que é isso que faz A gente crescer Mais ainda Desenvolver Nosso trabalho Tipo assim Eu tenho mais de dez anos Que eu consegui Libertar da droga Graças a Deus E Deus tem colocado Vários sonhos E projetos no meu coração Entendeu Coisas que eu nem sonhava E nem acreditava E a maioria delas Já aconteceu Entendeu Já se realizou E tipo assim Cada vez mais Vai aumentando Essa vontade De crescer De ter sucesso De ser exemplo Para várias pessoas De ser inspiração Para vários artistas Que estão começando Eu acho que é isso Que Tipo assim Esse desejo Que Deus colocou No meu coração Que me dá força Para continuar Não desistir E sempre buscar a melhor Entendeu Cara Eu não sei nem O que te falar Você deu uma aula E um show De humildade De esperança Pessoa que está em casa Achando desculpa Para tudo Na minha cidade Não tem tinta Eu fazia Eu quando Eu pintava móveis Eu fazia programa Sula Miranda Ana Maria Braga Eu comprava O pior látex Que você podia imaginar Na vida Para poder pintar os móveis Eu não tinha Não conseguia comprar Um souvenir Um coral Um luxe color Eu comprava O látex cal Comprava corantezinho Xadrez E fazia lá As pinturas E bora bora E ia de ônibus Com aquele monte De material de ônibus Indo para Paulista Para participar Dos programas Foi difícil Foi difícil Foi um sacrifício Mas no final Sempre tem um retorno Se você não fizer isso Se você não fizer o que o Fábio fez Se dedicar Deve ter pintado muito muro De graça Porque ele investiu No seu próprio trabalho Ele acreditou no próprio trabalho Não foi outra pessoa Que patrocinou Não Acreditou Para poder chegar onde ele chegou Para poder a mãe da Beyoncé Repostar Ou postar um trabalho dele Ele Ele Se matou lá no comecinho E não pode Não pode desistir Né cara Eu acho que é isso aí Que você passou para a gente agora Esperança Por isso que eu te convidei Cara Porque eu acho que É isso que o Brasil precisa O Brasil precisa De esperança E que a arte salva Essa fase Da sua vida Em relação a drogas Eu não tinha conhecimento Eu fico muito emocionado Em saber que Que a arte salva A arte salva Pessoas da depressão Pessoas com doenças crônicas Pessoas com dependências químicas A arte salva E é isso que você Está passando para a gente aqui Muito obrigado Por esses Por essa sua Trajetória né Que eu acho assim Que é só o começo Você está a 3% Da sua Totalidade De 100% De sucesso Você está a 3% Acredito que você ainda vai Meu Você vai muito longe Não só pelo seu talento Mas pela sua história Porque Vale a pena Você merece Só isso que eu tenho a dizer E te agradecer né Por ter aceito o convite De conversar com a gente Apesar do sucesso Que você está fazendo aí Você deu um tempinho Para conversar aí Com Jaime Trindade Um canalzinho do Youtube aqui Passar um pouco da sua história Muito obrigado Gostaria de te agradecer Eu que agradeço Por poder participar E saber que A dessa entrevista Saber que era um cara Que eu sempre acompanhei No começo da minha carreira E que me ajudou muito E Para mim é uma honra Poder estar participando Nesse programa Estar conversando com você Estar te conhecendo também E é isso aí Eu assim Eu peço desculpa Por não ter conseguido Atender você antes Porque realmente É muito corrido É muita coisa Assim Tipo assim Eu tenho que Aprender a lidar com o estudo O que está acontecendo Vai aprender Vai aprender É tudo muito novo É tudo novidade Para mim Entendeu Mas se Deus quiser Eu tenho um pessoal Que está me ajudando aí Igual você conheceu Natan Tem minha esposa E tem várias outras pessoas Que sempre estão me orientando Me ajudando Porque assim É uma pessoa Sem estudo Sem conhecimento Às vezes Entendeu De ter acesso à internet E tipo assim Eu só tenho Essa graça de Deus Que eu acho Que é o que importa Entendeu Que é o principal Esse talento Essa graça Essa oportunidade De que Deus confiou a mim Entregar esse talento Entendeu E Deus também Está enviando essas pessoas Para estar me ajudando Entendeu Me auxiliando Para poder Estar respondendo As pessoas Estar Tipo assim Me ajudando A mostrar mais O meu trabalho Através das redes sociais Entendeu Que Tipo assim Eu não imaginava Ter tanto de Seguidor E É muitas mensagens Que eu recebo Todo dia Entendeu Mensagens do mundo inteiro De vários países Várias línguas E Graças a Deus Que Deus colocou Essas pessoas No meu caminho Para estar me ajudando Me orientando E É isso aí Se Deus quiser Nós vamos Conseguir chegar Ao nosso objetivo E estar colorindo O mundo E o Brasil inteiro Se Deus quiser Fábio Eu vou te dar Não é conselho É só uma dica Você vai se acostumar Porque Como diria um amigo meu Coisa boa A gente acostuma Rápido Se fosse uma coisa ruim A gente não ia acostumar nunca Mas quando a coisa é boa Você vai se acostumar rapidinho Gostaria de agradecer ao Natan Obrigado Natan Pela força aí A digníssima esposa Que Que eu sei que deve ser O braço direito Esquerdo O cérebro A caderneta É tudo do artista Sem elas A gente não seria Nada nessa vida É o É o nosso É o nosso norte O nosso Nosso incentivo Para poder continuar trabalhando Não é fácil Mesmo ainda fazendo sucesso Não é fácil Não é fácil Lá Levantar seis horas da manhã E pintar um muro lá No frio Ou na chuva Ou no sol Não é fácil Não é Não é um serviço Eu não sei se você escutou Uns barulhos do goto Mas Tipo assim Nós temos essa dificuldade De chuva Sol Azeia fria Exatamente O pessoal só vê o negócio Bonitinho Pronto Não sabe o trabalho Que foi Para ficar ali Daquele jeito Meu Obrigado E Mais uma vez Te agradeço E Pessoal Você que está em casa Curtiu esse vídeo Essa simpatia de pessoa Que é o Fábio Uma Uma pessoa humilde Mas muito talentosa Que tem Que vai despontar demais ainda Se você gostou Deixa o like aí Nesse vídeo Compartilha esse vídeo Com seus amigos E se você não é inscrito Nesse canal Se inscreva Que sempre tem conteúdos Como esse Principalmente Essas entrevistas aqui Maravilhosas Beleza pessoal Nós vamos ficando por aqui Abraço pessoal Abraço Fábio Tchau tchau Principalmente a dele Obrigado Peterson Servimos desse momento Para a gente falar De um assunto tão gostoso Falar sobre arte Eu continuo morando Em Rondanópolis E gosto daqui Rapaz Mas quando precisa Eu viajo Mas eu gosto daqui Desde muito cedo Recebi esse E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti